Você gostaria de ser tratada desse jeito? Eu te dou outra, Dato te dou outra, Dato te dou outra. Que a sua mãe fosse tratada assim? Você é uma idiota, você é uma idiota, você é uma ignorante, você é uma ignorante. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Vagabunda! Mas o que é isso? O que é isso aqui? Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como Bolsonaro trata? Você é uma idiota, vagabunda, ignorante. A senhora é que promove essas coisas? É, eu sou um povo, sim. Grava aí, grava aí, eu sou estuprador agora. Jamais eu ia estuprar você porque você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra, Dato te dou outra, Dato te dou outra, Dato te dou outra, Dato te dou outra. Dato te dou outra, Dato te dou outra. Dato te dou outra. O que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador, você me chamou de estuprador, eu te amo em moral. Dato te dou outra, 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 Dato te dou outra para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. Daí ela ficou revoltada. Está aqui o porão da democracia, a biblioteca. Sai lá, não faça pergunta desse padrão, não, que... Não vou me... Não vou ritar contigo, não. A história toda está contra o que diz. Mas você é uma idiota. Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde isso daí? Estou falando que está no diário do Congresso? Como é que eu estou mentindo? Por favor. Não, não, você é você. O pessoal vai contra toda a história que está nos diários. Contra as suas mentiras. A minha mentira. A sua mentira agora. Você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta. Está aqui o diário do Congresso. 2 de abril. Diário do Congresso, 9 de abril. Não atrapalhe seus colegas. Não quero te ofender jamais. Você é bonita. Você é bonita, por sinal. O senhor vai responder por isso. Criminalmente? O senhor não pode chegar agredindo as pessoas, chamando de jota. Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você está querendo impor a tua verdade para cima de mim. Eu não estou querendo impor a BGR. Vai responder para os seus autos. Eu fui até elegante contigo. Você quis impor a tua verdade para mim. O livro feito pelo PT, por chancela do MEC. Eu te mostro livros aí do Zé Grisselo. É o seu bel prazer. Che Guevara. O seu bel prazer. Não queria parar. Digo para mim. O seu bel prazer. Obrigado.